Fala família Tricolor 47, tudo bem? Roberto Nário pra dar uma notícia pra você família Tricolor, que gosta de que? Contratação, isso mesmo, Fortaleza está no mercado, quer saber quem é? Então vem comigo. Então vamos lá gente, a minha tela é dividida com vocês, esse é o lateral Antony, lateral direito, polivalente, tanto joga como ala, como zagueiro, como possível volante, como meia, ele é um cara que tem, ele é um polivalente. E aqui, Fortaleza está no mercado em busca de reforços para a temporada 2022, o primeiro nome é o nome acertado com o lateral direito Antony, de 24 anos, que atua no Independente Del Valle do Equador, a formação do jornalista Pene Casagrande, do jornal O Dia. De acordo com o Casagrande, Antony assinou o pré-contrato, chegará ao Tricolor, ao Fortaleza, em janeiro, para iniciar a nova temporada no Clube Tricolor. E aqui vamos ressaltar o que um dos dirigentes do Del Valle falou, né? Em contato com o dirigente do Del Valle, que pediu para não ser identificado, confessou que está ciente que Antony assinou o pré-contrato com algum clube brasileiro. Eu sabia que ele estava acertado com o time brasileiro, mas não sabia exatamente, não sabia qual exatamente. Soube agora por você, obrigado. Resumiu esse dirigente do Del Valle em um trecho da matéria. Ainda de acordo com o jornalista, Antony terá um vínculo com o Fortaleza, de janeiro de 2022 a dezembro de 2023. O lateral tem um contrato com os equatorianos até o fim desta temporada, por isso já assinou o pré-contrato com o Fortaleza. Desde 2015, Independente Del Valle, Antony já atuou em 102 partidas pelo time e assinalou sete gols. De acordo com a matéria, relatos de jornalistas e equatorianos, afirma que o lateral tem uma boa estatura física e é polivalente e ainda pode atuar em outras funções. A contratação foi um pedido do técnico Juan Pablo Oivoda. Então está aí para você que gosta de contratação, deixe aí seus comentários, o que você acha dessa contratação. Vou deixar aqui no link, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mostrando lances do Antony, ele atuando mesmo ali, mostrando realmente que ele é um jogador de boa estatura, força física e de boa chegada ao ataque. Então, essa matéria eu vou deixar também o link na descrição, ele é do blog do Camps, jornalista esportivo. Então vou deixar também o link aqui do blog do Camps, para vocês lerem a matéria com calma, para vocês enviarem no grupo do WhatsApp, no grupo do Racha, no grupo da Pelada, enfim. Para você dividir aí essa notícia com toda a nação Tricolor. Então é isso, espero que tenha gostado, não se esquece, deixe seu like, contratação. Então, o que você acha? Deixe aqui nos comentários, link de lances da atuação do Antony jogando e blog do Camps, vou deixar aqui também o link do blog, para você ler mais a matéria e enfim, divulgar dos grupos da família Tricolor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, forte abraço, família Tricolor 47, e deixe aqui o teu like, não se esquece. Beleza? Forte abraço, fui! Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto